Boa noite pra você, Branquinho, boa noite também pra todos de casa que acompanham o Cidade Alerta Goiás. Aqui na cidade de Rio Verde, a manifestação começou agora há pouco, no finalzinho da tarde. E ela está ocorrendo na BR-060, dentro do perímetro urbano da cidade. Só que é uma manifestação que ainda está começando. Alguns caminhoneiros colocaram o veículo atravessado na rodovia na BR-060 e estão impedindo a passagem de veículos. Mas essa manifestação ainda está apenas começando aqui na cidade de Rio Verde. Em outras duas cidades vizinhas aqui de Rio Verde, essa manifestação começou ontem. Na cidade de Montevideo, a manifestação foi na GO 174, no quilômetro 282, que dá a saída para a cidade de Quirinópolis. Lá em Montevideo, a manifestação pacífica, sem queima de pneus, sem confusões, mas com os caminhoneiros, com as regras de quem poderia passar ou não nesta rodovia. E de acordo com os caminhoneiros, apenas veículos pequenos e veículos de urgência e emergência. Essa manifestação na GO 174 em Montevideo, ela foi encerrada no meio da tarde de hoje, após o início da chuva nesta tarde. Outra cidade que também estava tendo manifestação desde ontem, inclusive ainda está tendo, é a cidade de Quirinópolis. Só que Quirinópolis, ela tem manifestação em mais de um local. São em três rodovias goianas e em vários pontos. Começando pela GO 319, no quilômetro 001, que é de Quirinópolis, em sentido à cidade de Denis Lopes. É uma manifestação pacífica também, sem confusões, sem queima de pneus, e com apenas veículos pequenos e veículos de urgência e emergência podendo passar por ali. É uma manifestação que também terminou após o início da chuva nesta tarde. Só que em outros três pontos na cidade de Quirinópolis, a manifestação persiste. É na GO 164, no quilômetro 140, que é de Quirinópolis, que liga até a cidade de Paranaiguara. Cerca de 50 manifestantes, que da mesma maneira, é uma manifestação pacífica, sem tumultos, e apenas veículos pequenos podendo passar por ali, e veículos de urgência e emergência, que são as ambulâncias. Outro ponto em Quirinópolis, com interdição, é no quilômetro 138 da GO 164, que liga Quirinópolis à cidade de Santa Helena, que está da mesma maneira, manifestação pacífica, sem tumultos, apenas veículos pequenos e de urgência e emergência podendo passar. E para fechar ainda em Quirinópolis, na GO 206, no quilômetro 146, que liga Quirinópolis à cidade de Caçul, é o mesmo cenário. Todas as manifestações em Rio Verde e próximo a Rio Verde são manifestações pacíficas, sem confusões, sem violência, e todas contrárias ao resultado das eleições presidenciais que foram encerradas ontem, elegendo Lula novo presidente a partir do ano que vem.